Olá pessoal, tudo bem? Bom, vocês já devem ter vídeo visto no título desse vídeo, vou ser um pouco direto Vou fazer uma reclamação aqui referente a que a TIM está comendo meus créditos Eu liguei hoje na TIM e eles simplesmente... Eu gravei a ligação, mas a ligação tem 5 minutos com a atendente falando a mesma coisa que ela já tinha me explicado anteriormente O que acontece? Eles estão descontando 1 real sem eu ter feito ligação, sem eu ter usado SMS, sem eu ter simplesmente usado pacote de dados Ou seja, simplesmente sem eu ter utilizado porra nenhuma do meu celular e eles estão descontando meus créditos No último vídeo que eu fiz do vlog, tinha o ASUS Mobile Manager, que era um programa para verificar o uso de dados Certo? Vocês estão vendo aqui, né? Tá aqui ó, uso de dados Eu vou clicar aqui pra vocês verem que eu usei 0 de dados hoje Não sei se vocês estão conseguindo, ó, hoje 0 Ou seja, eu não usei porra nenhuma de dados do meu telefone Vocês estão vendo aqui, vai tá abrindo, ó, tem 0 Eu não gastei nada, cara E mesmo assim foi descontado a porra de 1 real de ligação Ou de SMS ou de pacote de dados Eu liguei na TIM E a mulher simplesmente cagou pra mim Falou, ah, vão ligar pra você em 24 horas Ou em uma semana, etc, etc Pra vocês verem aqui, ó, esse daqui é o dados que eu gastei esse mês Tão vendo aqui, ó Diz que eu gastei tudo isso Mas eu não gastei Vocês podem ver ali, ó Que diz que eu tenho gasto aqui Dia 21, né? E dia 22 Só que, cara Tá aqui, ó Hoje Eu não gastei nada Não gastei porra nenhuma, cara Então eu tô muito puto Porque simplesmente a TIM disse que eu gastei E eles ficam falando Ah, então você quer bloquear a tua internet Cara, eu não preciso bloquear a minha internet Eu preciso que vocês parem de descontar A porra de 1 real todos os dias É simples assim Porque meu plano é esse Infinity Pre do caralho Eu vou mostrar aqui pra vocês É isso daqui é meu plano Infinity Pre Que eu só vou descontar 99 centavos Ou 75 de voz por dia que eu usar Sim, é esse Infinity Pre, cara Eu já acabei de vir aqui Pra solicitar qual que é o meu E tá lá 30 megas Mais o bônus E o caralho a 4 E não tem como eu selecionar Esse tipo de pacote aqui No pré-pago Só tem o 150 Que é 7 dias na semana E esse de 30 dias Que é até 1 giga Não tem como eu aderir A esse pacote aqui De um dia E sem limites Eu tô muito indignado com isso Tá uma fudeção A TIM descontando E eu também achei Uma reportagem aqui No site da Gazeta do Povo A reportagem, cara É de 2012 Onde Simplesmente Os créditos estão sumindo Do celular das pessoas Isso aconteceu em Maringá E o que que acontece As pessoas tem que procurar No Procon E tem muito usuário Que aqui Reclamou Que simplesmente Desapareceram do chip Mais de 250 reais De crédito Isso é muito Foda Entendeu? É muito complicado Aqui tem alguém Falando aqui Há uma hora atrás Eles estão sempre nos roubando Eu coloco 20 reais de crédito Eles duram bastante Agora duram no máximo 3 a 4 dias E ele não mudou a rotina Então Cara A TIM tá fazendo alguma merda E não para E isso acontece desde 2012 E eu gostaria muito Eu vou ter que Próximo passo é procurar O Anatel Ou procurar o Procon Entendeu? Porque infelizmente Tá uma merda E eles não vão ressarcir A atendente falou pra mim Eu gravei Ela falou Não Não vai ser ressarcido Nada Simplesmente vão te ligar Durante Nos 5 dias úteis Ou nas próximas 24 horas Então tipo A atendente Cagou pra mim Simplesmente Foi isso que aconteceu E eu tenho os dois pedidos aqui E eles não ligaram pra mim Eu tenho os dois Números de protocolo Deixa eu mostrar aqui pra vocês Que eu liguei lá Reclamando Tá aqui ó Os dois números de protocolo O protocolo do dia 15 E o protocolo do dia 22 E simplesmente Esses filhos da puta da Tim Não Me atendem Entendeu? Eu tenho que ficar registrando Que era protocolo Atrás do protocolo Eu vou guardar Isso daqui Isso daqui vai ser minha prova Que eu simplesmente Eu simplesmente registrei a reclamação Deixa eu mostrar pra vocês Deixa eu mostrar pra vocês Ô buceta Acabei de clicar sem querer Aqui pra fazer uma ligação São 21 e 4 Então tem uma ligação ali É 21 e 4 Né? E não tem nenhuma ligação Que eu fiz aqui Tá meio ruim aqui Né? Porque senão vocês vão achar que eu tô fazendo montagem E tem aqui ó Desconhecido Né? Ó Vocês podem ver ó Que eu recebi ligação E hoje que eu fiz a ligação Posterisco Não tem mais nenhuma ligação Que eu recebi Durante a semana Mesmo eu tenho um número aqui ó Desconhecido Que é um número estranho Um asterisco 021 Que disse que era burlado Né? Então não tem nenhuma ligação aqui ó Desde o dia Que eu reclamei a primeira vez Então eu tô muito puto com isso Tô muito indignado E se vocês estão recebendo O desconto do crédito de vocês aí Vocês usam o Plano Team Compartilhem esse vídeo aí É... Pra ver se alguém Toma uma iniciativa De processar os caras E... Tá muito foda Sério Eu tô muito de cara Tô muito indignado E só de clicar aqui no... No asterisco 2222 Jogo da velha Olha o tanto de créditos que eu tenho 12 reais Tão vendo aqui ó Eu tinha 13 hoje de manhã 13 reais cara E antes de ontem eu tinha 14 E os caras simplesmente estão descontando Sem eu fazer nenhuma ligação Sem eu fazer porra nenhuma Certo? O único registro aqui Eu posso colocar aqui ó Todas as chamadas ó Ó Todas as chamadas E eu vou colocar aqui agora Todas as chamadas Que eu recebi Desde domingo ó Não tem ó Tem só esses telefones Que eu nem sei de quem que é Entendeu? Ou seja Os caras não tão me ligando E tão falando que Que eu Tão mentindo Entendeu? E tem alguns contatos aqui também ó Que é as ligações que eu fiz Essa ligação desse asterisco 21 Eu não consegui completar a ligação Então sei lá De que porra que é essa Entendeu? Então tipo meio que foda-se E aqui tem tudo Eu consultando o crédito ó Pra vocês perceberem a merda Que tá acontecendo Né? Eu tô que nem um retardado Tendo que ficar Digitando praticamente todo dia Pra ver se não come meus créditos E está comendo Está sumindo A TIM não se prontificou Mandei mais uma mensagem No Facebook deles Entendeu? Então isso tá muito de cara E não sei cara Não sei É bloquear o descone de crédito Por conta do consumo Não sei o que tá acontecendo Eu tô reclamando na TIM E vou ter que ir no PROCON Porque né? Cinco reais é cinco reais Imagine todo mês Descontando um real Sem eu ter gastado nada Nada Simplesmente nada Entendeu? Então isso já acontece ó Desde 2015 Desde 2014 cara É muito lamentável Muito lamentável mesmo Entendeu? Simplesmente estão roubando Os usuários e Eu vou ter que abrir uma reclamação Com o protocolo na TEL Por causa dessa merda aqui Que não funciona Um dia pra falar O dia todo 75 centavos por dia 99 por dia Cara eu não tô usando Nem SMS Nem ligação E nem Whatsapp Não tô usando nada E simplesmente estão descontando E simplesmente estão descontando de mim É muita filha da plotagem Só tinha esses dois planos aqui pra me adquirir Quando você liga no Na porra do Do asterisco 222 Acho que é isso Fora isso eu tô fodido E me ofereceram esse Infinity Turbo Aqui do Zinfar Tá muito ruim E eu não tenho mais o que fazer Simplesmente acho que eu vou cancelar E vou sei lá Ir pra outra operadora Porque a TIM Cara eu tô de saco cheio Talvez a fibra ótica Live Team dele seja boa Mas infelizmente Eu tô muito puto E se você tá sendo descontado o crédito Todos os dias da TIM Verifique Porque eles estão descontando mesmo Sem você utilizar Né? Infelizmente É isso Obrigado pra quem assistiu até aqui Um abraço E eu vou tentar resolver isso